Vivos da tela da Band, eu quero imagens do menino que se perdeu da banho Viu uma bola pra procurar ela, quase foi atropelado por um trem na Vila Belmiro Põe na tela! Sujeito que pela estatura não tem mais do que 12 ou 13 anos Cadê os pais desse menino? Olha, quando você subiu, viu o mundão Como é que foi pra você? Primeira vez que viu? Maravilhoso! Tá, mas aí você achou legal fazer isso com o baixo Você foi moleque, você foi moleque A patéia não gostou, olha a patéia como é que tá, ó A patéia dá um te vaiando Você é tão pequenininho, tão bonitinho ele, né gente? É maravilhoso, eu gosto É a prova final! Ele tem que subir na bola Seu pelo subiu na bola vai ganhar Ponto pro time branco Ele não tira o chapéu pra... Paixinhofobia, Brasil Vamos dar um recadinho agora com a... A-ra-xi! Atenção, Brasil! Vem aí! O super artista de circo É verdade! Diretamente da Venezuela O glorioso Soteudo Se vira Nos 30! Ô louco, bicho! O super Soteudo ficou só 2 segundos em cima da bola É verdade!